D-Proceeds, Dungeon, DROHU É o IAS News, da KROKEER Oi, a Tama V, nós estamos com os do Mercedes Oi, a Tama V, nós estamos com os do Mercedes Oi, a Tama V, nós estamos com os do Mercedes Oi, a Tama V, nós estamos com os do Mercedes Os Tama V, nós estamos com os do Mercedes Tamba dá na cara deses, te matamos Tá maravilha, e não falhou nada Viremos na banda, crescemos na banda E não estragou nada E do jeito que nós brilhamos hoje Mano, versa americana Sou loiro na boca, da mano se engana Ovin de Bengueti, no nãe siluano Ô, sou tático, prático, rápido Como esse beat, isso é básico, maqui Putz ficaram naquele do saquio Me pide mais no teu e tem queu Nos dá-na quando tu me acertes Oja! Tama-fi! Nos dá-ma quando tu me acertes! Os damacondos e o Mercedes Estou girando, vou com todos os meios Tirar até matar a sede Birrar na mesa, tipo langou, ui Pular na mesa é pavarote Momando isso, não é só sorte Trabalho significa o homem Não deixo o homem, eu te consome Vida é drenada, tens que dormir Um blogueiro do gueto Doade em que moda é ruim Bem-me a paz Cacholoba 40 links Loiro na boca, gêmeos de frente E lhe priva as batalhadoras As manas rija, malta pesada Família Pio, família Tavares Família Gomes, família Tavares O máximo de meus e o conhecido Olha, tamo a fi, nós tamo a conduz o Mercedes Olha, tamo a fi, nós tamo a conduz o Mercedes Olha, tamo a fi, nós tamo a conduz o Mercedes Olha, tamo a fi, nós tamo a conduz o Mercedes Nós tamo a conduz o Mercedes Eu estou lá para todos os texos Eu estou lá para todos os texos Eu estou lá para todos os texos